Só com a Lucy, o papo me interessa, eu não sou interesseiro, eu só sou interessante Onde eu venho o papo é um sol, zero paciência com mancada e assim por diante Eu ando com os mano que porta flagrante, eu ando com os mano que eu nem sinto o nome Eu ando com os mano que são procurado, eu mantenho o contato no meu telefone Se tu quiser caô, resolve igual um homem, se ela quiser eu já vou, só me diz a um Se você quer matar, ela é muito louca, grita o quê? SANGUE! Pode soltar, DJ Quem tá a vontade, levanta uma mão aí pra Vitorão, ele fazia um favor Ela faltou no grito Puxar o grito, certo? PH no grito? Puxar é bobo, caralho Vamos lá família, vamos mostrar a energia da linear nessa porra, caralho Vai ficar sério Daquela forma Vem família, terceira batalha da segunda fase, certo? Vamos mandar vai pros MC que tá aqui na frente, sem maldade Da melhor forma, moleque E esse bittizinho aí? Família, todo mundo calma pro alto, mano Uou, 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 uou Quer dormir, cê vai pra casa Cê veio pra animar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você ama o hip hop Mantenha sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem, uou, uou Uou, uou, uou Tô tranquilo e calmo Mas hoje eu vou ter que te bater Por isso cê pode ler um salmo Vai perder pro Big Z Você é tipo meu irmão Isso não é sobre Caim e Abel Isso é sobre o Rômulo e o Remo Pra descobrir qual vai a vaga pro céu Tranquilo e calmo Mas agora eu causo seu fim Na verdade se você veio com decorada Não tá tão tranquilo assim Tá entendendo essa vida? Uma levada que é mais verdadeira Você lê um salmo e não tá calmo Pra me decifrar Lê uma Bíblia inteira Lê uma Bíblia inteira Só que cê não entende Por que cê é capaço No fim das contas cê tem que entender Que o sumário é muito além De cê um capacho Você vai ter que entender Uma parada Então cê vai se fuder Eu não decoro pra nenhum tipo de MC Cê acha que eu perco o tempo com você? Não, você não perde nem ganha Por isso que cê apanha Na verdade eu tô tentando entender Sua levada mas ela é estranha Você falou do salmo do sumário Mas isso é uma lástima Na verdade, mano Pra ler minha vida Você só entende na última página Só que você não é capaz Por isso cê fica pra trás Minha levada é tão complexa Mano, cê entendeu? Já era tarde demais Então cê tem que entender Eu deixei que ter pra trás Por isso mesmo cê não entendeu Porque a levada queita na sua mente De dentro pra fora Compronto e meteu Compronto e meteu Que porra é essa, mano? Você é capaz Cá pra trás Por isso cê cai pra trás É não? Então entende Por que que eu rimo no momento Irmão, nunca é tarde demais Tudo na vida é conhecimento Muito barulho Pra esse primeiro round Vamos gritar mesmo Não precisa piado não Grita mesmo, mano Sem limite Vamos que vamos Grito aqui não é proibido O que é proibido é conversar E atrapalhar, mano Vamos que vamos aqui então Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das rimas Do Mayage Do Big Z Do Big Z Do Big Z Só pra confirmar Do Big Z Do Mayage Do Big Z 1x0 Mas deve estar perdido Porque tudo que vai Gosta Então bota a mãozinha pro alto, caralho Bota a mãozinha pro alto, família Ajuda a mão Você tá bem, malandro Mão pro alto Vai, xará Isso mesmo Vou chegar cobrando Poucas E a mão pro alto, malandro E a mão pro alto, malandro Deixa eu puxar Vai, vai, vai Aê Momento de jaqueta Com o globo estampado no pisão Ainda alcança meu ano de pio Vem, mata-se cara no drill Vem, mata-se cara no drill Momento de jaqueta Com o globo estampado no pisão Ainda alcança meu ano de pio Vem, mata-se cara no drill Vem, mata-se cara no drill E vem o gol Gol Vem, mata-se cara no drill É bobo Bobo Eu tirei a jaqueta E você tomou bem no seu olho Então eu vou te explicar O porquê que você sai caolho Meu mano Levado até calminha Na verdade no seu livro Eu desci em frente todas as asinhas Só tira casaco, apanha casaco E é por isso que eu faço freestyle Só que isso aqui é treino de rima Então tira a postline, pega a postline Você tem que entender Que eu faço rima Se é roubado Então pego o flowzinho Tira casaco e toma até o lado Então é tipo o Jack Chan Mas pra mim isso é vacilão Então eu vou fazer que nem ele Antes de aprender o golpe Eu vou jogar no chão Tá entendendo essa vida? Verdadeiro Sua levada não merece o meu cabideiro Pra quem não conhece a história do Jack Chan É muito interessante Interessante Porque ele tinha que fazer filme sério Mas só conseguia ser visto como um comediante Então Você tem que entender Por isso você tá esmo Mas Jack Chan já me ensinou Os despesos do inimigo contra ele mesmo Igual o Jack Chan Ele não é o bastardo em glória Porque você não luta de verdade Você é o duplo da sua própria história Tá ligado? Então cai pra luta de verdade Pra ver se você tem um pingo de rima De força e de vontade Jack Chan Bruce Lee Ou Jack Lee Se não entendeu Eu faço assim Eu nunca precisei de um dublê Você apanha e só vai ser pra mim Ou você já se Não entendeu Vai se fuder Você que precisar de um dublê Precisa que outro brilhe por você Muito obrigado, família Tô dando a real atenção aí Quem tá em volta, certo? Vamo que vamo Maia G começou Eu quero ouvir muito barulho Pra quem gostou das imagens do Maia G Pra quem gostou das imagens do Big Z É isso, mano Big Z, próxima fase Muito barulho aqui pro Maia G também Pô, pô, pô